Oi, suco amiga! O vídeo de hoje é pra você que gosta de enfeitar o seu jardim assim como eu. Hoje eu vou montar um arranjo, aliás, dois arranjos nessa bicicleta. Meu nome é Rosana, sou professora, biólogo, apaixonada pelas plantas, especialmente pelas suculentas. E o meu sonho sempre foi ter uma bicicletinha no jardim. Só que dessa vez eu encontrei uma bicicletinha do jeito que eu queria, não tão grande, nem tão pequena e com um acabamento muito interessante. Com esse banquinho de madeira, que inclusive, lá no Instagram, uma suco amiga me sugeriu colocar um arranjinho aqui em cima também, tá? Então eu vou fazer um vazinho pra cá e um outro vazinho pra cá. Eu consegui colocar esse vazinho, que é tamanho 16, aqui, e esse outro aqui, que é o macuia 21, aqui. Agora eu vou arrumar algumas plantinhas, porque eu quero que o meu arranjo tenha cores diferentes. Quero que ele não tenha frente e costas. Eu quero que ele seja bonito, visto de todos os lados. Quem vê de cá vai achar ele bonito e quem vê de cá também. Então eu vou colocar algumas plantas pra fazer essa harmonia na hora da pessoa poder visualizar o arranjo. Então pra montar esse arranjo, nessa cuia, eu pensei em tonalidades diferentes, como a perle, a chaviana, que é uma mais esverdeada, azulada, essa daqui é mais rosada, essa fantome que é bem verde e essa crássula que é bem vermelhinha. E também, todas são plantas de sol pleno, plantas que gostam da mesma quantidade de luz. Não adianta eu colocar uma planta muito bonita, que tenha necessidade de luz diferente dessas aqui. Então eu tive que pensar nas necessidades, tanto de rega, quanto de luz, de todas elas pra poder montar. Aí pra colocar um caimento, eu pensei nesse cedo, né, que eu coloquei. Ele não está enraizado, eu vou colocar ele pra enraizar. Essa outra aqui, que é uma portuculária, né, ela tem essas... Ela é variegata, também é muito bonita, vai dar uma cor mais clara no arranjo. E esse outro aqui, que ele também fica muito bonitinho, caidinho. Então eu pensei, vou tentar usar qualquer coisa, se eu precisar de mais algum diferente, eu vou à procura. E se sobrar, eu planto em outro vazio. Mas a princípio, eu tô com essa ideia. Colocar um tom avermelhado, uma... Essa daqui que fica mais altinha na parte de trás. Vou ver como eu vou montar ainda. Então vamos lá, suco amiga, vamos montar o nosso arranjo da bicicletinha. Primeira coisa, eu preciso soltar a planta que está no vazinho, pra eu ver como que estão as condições. Já que eu vou mexer e fazer um arranjo, eu preciso ver como estão as raízes. Repare aqui, substrato bem poroso, o vazinho sempre preparado do mesmo jeito que eu preparo. Tá vendo? Com TNT, camada de drenagem. E o substrato está ótimo, as raízes estão super saudáveis. Então eu posso já colocar ele aqui sem problema nenhum, que me preocupar com qualidade de substrato, doença de raízes, nada disso. Eu vou só ajeitar aqui a planta, tá? E completar com substrato de boa qualidade, que eu já tenho ele preparado. Então agora é só completar que a gente vai forçando a planta a tomar uma forminha com o substrato que a gente vai colocando. Você coloca um pouquinho e coloca um pouquinho de substrato. Se depois ver que não ficou do seu jeito, não gostou, refaça. Então vamos ajeitar a planta aqui, deixar ela mais pra cima. Aqui já a parte que vai ficar perto do banquinho. O banquinho vai ficar aqui e essa parte vermelhinha pra cá. Agora eu estou pensando em colocar uma perle. Eu vou ter que tirar uma perle daqui, desse vaso, porque aqui foram várias perles que eram de bebezinhas, budinhas, que foram plantadas aqui. E eu coloquei num vaso só pra aproveitar. Mas eu não vou usar todas, então eu vou tirar assim. Olha que perfeição, raízes saudáveis, substrato poroso. Vou colocar essa perle aqui, vou voltar pra cá pra ficar fácil de visualizar. Vou colocar essa perle aqui e vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui, ó, debaixo dela. Pra ela ficar acomodada. Essa perle. Vou vir com outra perle grandinha. Grandinha. Foi ótimo, né? Olha, essa daqui conseguiu sair com as raízes maiores. Tá vendo? Elas são folhinhas novas assim, porque elas eram bebezinhas mesmo. E com outra perle eu vou colocar ela aqui mais ao centro. Também vou jogar mais um pouquinho de substrato. Não vou colocar muito uma juntinha da outra, porque eu quero deixar espaço pra planta, né, pro arranjo se desenvolver. Porque é muito bonito fazer um arranjo todo cheinho. Mas a gente faz esse arranjo todo cheinho e depois não sobra espaço pra mais nada. Então, a planta logo tem que refazer o arranjo. Eu acho que eu vou mudar. Vou colocar essa daqui só naquele da frente. Vou deixar essa daqui só com perle. Com mais uma perle aqui. E fantôme. Olha, elas eram bem bebezinhas. Olha o tamanzinho da folhinha. Elas estão super se desenvolvendo aqui nesse vaso. As irmãzinhas juntas. Então, vou colocar aqui. Mais um pouquinho aqui atrás. Aqui. Firmar ela aqui. Um extrato bem poroso. E não vou... Vou colocar fantôme, mas eu vou colocar fantôme pequena. Porque a fantôme, ela é muito exagerada. Ela cresce muito. Também está perfeito. Esse branquinho aqui é perlita. Vou colocar fantôme pequena. Porque se eu colocar fantôme grande aqui, vai... Não vai ter espaço mais para ninguém crescer aqui nesse arranjo. Vou ter que pegar fantôme de outro arranjo. Porque essas fantômes ali estão sem raízes. Então, eu vou ter que pegar de outro lugar. Aí, olha só. Quando sujar muito, você usa um pincel macio para tirar, para não machucar a sua suculenta, tá? Eu encontrei mais duas fantômes menores. Já coloquei uma aqui. Outra aqui. E essa outra aqui, estou achando que o caule dela não está muito legal. Então, eu vou cortar aqui. Se não der certo, depois eu replanto ela. Como eu não vou regar esse substrato agora, eu posso deixar ela assim já direto. Tá vendo? Eu estou deixando espaço para elas se desenvolverem. Porque se eu pegar uma planta e colocar muito colada na outra, não vai dar espaço. Mas, mesmo assim, eu vou tentar colocar esse daqui aqui, tá? Com o auxílio de palito, assim, ó. Porque eu quero deixar esse aqui mais penduradinho. Vou pegar, vou fazer com araminho de pão, uma garrinha para deixar ele aqui, sem correr o risco dele cair. Tá? Então, eu vou fisgar ele aqui. E vou colocar um pouquinho de substrato em cima, ó. Para ele ficar bem firmezinho aqui. Vou colocar esse outro aqui. Porque esses cédulos aqui, eles estavam até numa outra vasilhinha. Aí eu tive que tirar, porque o gatinho virgou. Então, eles já estão mesmo sem lugar. E agora chegou a vez deles terem um lugarzinho. Vamos ver. Esse aqui, eu acho que nem vai precisar do araminho. Porque ele não está tão pesado. Ele vai ficar bem aqui. Tá? Então, eu vou deixar esse daqui aqui. Tem outro aqui. Já está enraizadinho também. Eu vou colocar ele por aqui. Um jeitinho de colocar ele aqui entre essas crássulas aqui. Tela Campfire. Ela fica muito linda. Muito vermelha. Principalmente no inverno. Ela é linda. Mais esse pedacinho aqui. Eu sei já exagerar. Tá vendo? Aí, eu coloco só esse pedacinho aqui. Agora, eu vou montar o pequenininho. Depois, eu coloco na bicicleta para a gente ver como ficou. Agora, o pequeno. Esse daqui, eu pensei em colocar uma chaviana, saviana, chaviana, peregrina, como essa daqui. Também era bebezinho aqui, bebê de folha. Então, eu vou tentar tirar só ela. Olha que belezura. Que saúde de substrato. Que saúde de raiz. Só umas folhinhas secas que eu vou retirar. Porque também é bebezinho aqui de casa, tá? Folhinhas que nasceram, mudinhas. Bebezinho de uma decatutada, que eu tenho até vídeo também. Então, olha só. E já está saindo o bebezinho ali. Então, essa daqui, eu vou colocar nesse vasinho aqui. Vou ter que tirar um pouquinho do substrato. E colocar ela aqui. Colocar ela bem no centro. Mas, eu vou colocar esses... Esse cedulzinho aqui. Agora, eu vou ver como que eu vou colocar. Acho que eu vou plantar ela primeiro. Depois, eu coloco eles. Então, vai ser assim. Acompanha isso, família. Se não ficar legal, eu tiro e coloco de novo. Porque a gente tem que arrumar um jeito que fique bom para a planta. E que fique fácil para a gente também. Nem que a gente goste do efeito. Então, eu coloquei ela aqui. Enchi demais assim, mas eu vou tirar um pouco. Porque eu gosto de deixar sempre um espacinho para a régua. Aí, ela está legal aqui. Agora, como eu vou colocar esses gordinhos aqui? Eu vou ter que forçar um pouquinho. E deixar assim, ó. Talvez, eu até coloque um araminho também. Vamos ver se vai precisar do arame. Porque o caule está bem grandinho. Eu acho que eu quero deixar ele assim, para frente. Lá na bicicletinha, né? Não sei se vai dar muito certo isso. Mas, estou tentando. Acabando que essa daqui, eu acho que vai ter que ficar de fora. Ou entrar no outro ali. Vou ver se eu consigo mais umas pontinhas desse aqui. Olha só, estou com a amiga. Consegui mais alguns ali. E agora, eu vou colocar aqui. Deixar eles pequenininhos. E irem crescendo. Só encostar aqui. E, provavelmente, eles vão pegar e vão se desenvolver. Eu posso cortar. Aqui a tessoura. Posso cortar aqui, ó. E até fazer dois. Essa ponta aqui, que não está muito bonitinha. Eu ponho para trás. Vou colocar na margenzinha dele todo. Esse da pontinha mais bonitinha, eu coloco aqui na frente. E esse que foi cortadinho, eu coloco mais para trás. E aí, esse pote ficou todo verdinho, né? Com plantas verdes. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Também sujou. Eu acho que não vai precisar de colocar o araminho. Então, agora, os arranjos estão montados. Esse aqui ficou o de trás. Está vendo? Três verdes. Três rosas. Três vermelhadas. E esses galhinhos aqui, mais verdinhos, para dar um contraste. Quando eles cresceram. E o da frente, ficou totalmente verde. Menos colorido. Dois tons de verde. O verde do cedo, com o da Ikeveli. Vou colocar na bicicleta e vou te mostrar. Olha que charme que ficou, ficou amiga? A bicicletinha toda, com o arranjinho colorido. Então, olha só, suco amiga, como ficou a bicicletinha. Olha que charme que ela ficou. Eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado. Se gostou do vídeo, curte e compartilhe. Agora, eu vou levar a minha bicicletinha lá para o gramado, para ver como ela vai ficar. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.